Vou estar um pouco mais quieto nesse vídeo, talvez um pouco mais nervoso Peço perdão, né, caso algum rede aconteça Mas é porque é minha grana e é muita grana Então eu vou estar concentrado Mano, não estou acreditando, cara, a ficha não caiu Confesso que nervoso estou só explicando aqui pra vocês É comum eu depositar minha grana aqui no csgo.net Porém, não é comum depositar essa quantia que eu depositei hoje Basicamente, rapaziada, com o meu próprio cupom eu coloquei 1.700 dólares E aí o meu cupom faz esses 1.700 dólares Nos sites transformarem em 2.380, o que é muita grana Mas enfim, eu depositei 1.700 dólares Dá mais de 9 mil reais, tá ligado? Aqui a conversão direta dá 8.800 Porém, quem usa cartão de crédito, assim, em transação internacional Sabe o tanto de taxa que vem Enfim, vamos lá, vai ser difícil Rapaziada, hoje eu quero sair do site com pelo menos 3 mil dólares em skins Tá ligado? E eu espero conseguir Vou estar um pouco mais quieto nesse vídeo Talvez um pouco mais nervoso Eu fico nervoso, mano, eu fico nervoso mesmo, caralho Peço perdão, né, caso algum rede aconteça Mas é porque é minha grana e é muita grana Então eu vou estar concentrado Se eu vou jogar safe ou não, não sei Mas que eu vou estar tenso Pô, não tem como não estar Incene.gg, o melhor site para você dar um upgrade no seu inventário Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRON337 e ganhe 100% de bônus Para mais depósitos, use o cupom DOG Com ele, sempre ganhe 30% de bônus na hora do depósito Link do site na descrição Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHORRON337 Vamos lá, eu já expliquei para vocês aí o que eu farei nesse vídeo Só lembrando, tá, guys? Hoje é o último dia do mês Utilizem o cupom M9, mesmo que você deposite 1 dólar, cara Deposita 1 dólar Mas use o cupom M9 hoje e preenche o formulário Porque o sorteio desse mês está um dos mais insanos aí que eu já fiz Tem uma AWP Medusa com 4 adesivos do Fallen Um adesivo de cada um do Major mais importante que ele já jogou Ele já jogou vários Tem o adesivo do Major que ele ganhou pela LG Tem o adesivo do Major que ele ganhou pela SK Tem o primeiro adesivo do Fallen que foi lançado no CSGO Tem o adesivo pela Imperial Enfim, essa Alpe está sensacional E além da Alpe, que é uma Medusa, uma Alpe extremamente cara Tem também o sorteio de várias facas M9 Que inclusive eu pretendo aqui pegá-las hoje Então use o cupom M9 e preenche o formulário, fechou? Então vamos lá, rapaziada Eu estou com muita grana Caraca, tio Essa caixa aqui não parece o Fênix, mano Fênix BR What the fuck? Enfim, eu já vou começar metendo louco Já vou começar abrindo uma caixa de faca Para ver no que dá É aquilo que eu falei 3 mil dólares É o mínimo assim, mano Que eu gostaria E a gente já começou muito bem, mano Eu tenho certeza que paga, velho A Lore seria melhor Não pagou, mano Caraca Nossa, tio Caixa está cara, hein Eu vou tentar transformar Numa M9, tá ligado? Eu quero algumas M9 Então se eu consigo transformar Essa abaneta em uma M9 Eu estou bem, cara Estou bem Vamos no aquecimento de aço Probabilidade boa E ainda pode vir aí Com um pouco de azul Quem sabe Caraca Olha o que a ganância faz, tio Pelo amor de Deus Ô, pai Vamos lá Mais uma, mano Agora eu preciso de uma De uma skin de 900 dólares Para pagar as duas caixas Difícil, mano E uma de 100 dólares Sei lá quanto custa isso Nem isso Meu Deus do céu Agora, mano Eu já comecei da pior maneira possível Só um milagre aqui Para resolver o nosso problema Milagres acontecem, rapaziada Milagres acontecem, rapaziada Meu pai amado, tio Mano Calma Vamos lá Vamos com calma Que estamos no game Tá ligado Tem um jogo aqui Eu vou mudar Não, vou abrir mais uma Eu gosto muito Eu gosto Essa paga Essa paga, rapaziada Essa paga E é uma M9 Que ainda precisamos Eu ia mudar Mas time que está ganhando Não se mexe Outra M9 Nice, hein Puta vida Aí deu ruim Aí deu ruim Quanto custa isso 136 Aqui dá para meter um upgrade Rapaziada Qual a M9 mais barata do site? Uma Safari Mesh Esse mundo aqui Ele é totalmente impossível Totalmente plausível Qual que é o sentido, mano? Eu consigo um upgrade de 5% Eu não consigo um upgrade de 40% praticamente Mano Eu vou abrir uma Hyperknife Uma Tem uns novos itens aí na caixa Nightwish não tinha antes Mas é óbvio que eu vou pegar a Mac Industrial E olha aqui na caixa Vamos tentar a M9 mais barata de novo A segunda mais barata A primeira é Zico Um milagre de 5% já aconteceu nesse vídeo Dois é demais Está tranquilo Está de boa Vamos lá, rapaziada Nossa, sobre duas caixas Peço perdão Mas é isso Foi mal Não estou aqui para ficar testando as caixas do site Passa 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 Paga caixa Tá ligado Mas enfim Ameniza dano Eu tenho 59 dólares ainda Eu vou persistir na faca mais barata do site Analisar aqui a situação Eu não estou bem, tá? Eu tenho 1.646 Hum, tá bom Tá muito longe O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou tentar transformar essa Butterfly de 890 dólares Eu vou tentar transformá-la em 2.000 dólares 2.000 dólares Aí se eu consigo transformar em 2.000 dólares Eu vou ter 2.755 O ideal seria se eu transformar em 2.300 dólares Para eu ter os 3.000 ali que eu gostaria Eu não vou abrir caixa Eu vou no upgrade, guys Eu vou no upgrade Porque é o esquema Vou começar com uma Rust Coach Uma faca simples, talvez Deu bom 132 Cargo 259 Beleza Safe Vamos tentar subir um degrau Pegar uma um pouco mais cara 500 Mano, tem esse mundo, hein, cara Vamos tentar Passou, tá passando Passou, tá de boa Vou ter que jogar um nível assim, né Ah, velho Como assim, mano? Fudeu Meteu louco também Foda-se 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 Hoje é o dia dos upgrades impossíveis 2.000 Não tá Não tá legal Ainda tá saindo preju, mano Ai, ai, ai O que eu faço? Eu vou vender de novo esse negócio Eu vou repetir o processo M9 Doppler 292 dólares gastos 572 ganho Vai dar bom agora Relaxa, rapaziada Vai dar bom Vamos tentar Essa M9 Autotronic De 500 dólares Filha da... Mano, vamos tentar de novo De novo Essa daqui Ai, meu coração, filho Beleza Ó, 2.500 Tipo assim Tô fazendo em ciclos A cada ciclo Eu tô voltando com uma M9 a mais Se eu conseguir mais um ciclo Dá bom Então eu não deveria estar fazendo Putz, eu não sei se eu vendo agora Doppler ou a Marble Fade Eu vou vender a Marble Fade É isso É a Marble Fade E mais uma M9 Vamos lá, rapaziada Já vou tentar de primeira Voltar com a minha Marble Fade Não passa Aqui não passa, guys Ó, estamos a um passo da vitória Tamo muito bem Análise aqui, ó 2.533 Eu ainda tenho 500 dólares ali Se eu transformo aqueles 500 dólares Em 500 dólares Eu não entendi o que ele falou Acabou Ganhamos E é isso que faremos Eu não sei se eu pego uma de 500 Ou duas mais baratas Acho que eu vou pegar duas mais baratas, mano Era o plano, né? Vamos tentar uma de 360 Ainda vai sobrar 135 Caralho, que azar, hein, mano Eu sou um... Merda, meu irmão Mano, vamos lá Tudo ou nada É tudo Ó, tá bom Esquece Eu juro que eu queria pegar essa M9 e dividir em duas Porque, pô Entre uma M9 de 500 dólares pra uma pessoa Melhor duas De 250 pra duas pessoas diferentes Mas não tem problema Total 3.015 Então o objetivo foi concluído Eu vou retirar todos esses itens agora São seis M9s Pra seis pessoas diferentes aí Que utilizaram o cupom M9 no CSGO.net Então é o último dia que vocês têm aí pra utilizar Mais aquela medusa Mano, vai dar dó de fazer esse sorteio Porque, meu pai Muito item, cara Pra quem não sabe É muito simples retirar item do CSGO.net Você clica ali em pegar Espera ali o status Aí só esperar agora o item chegar no inventário Abrindo aqui a Steam, ó Chega rapidinho Só esperar, ó Tem ali, ó 17 novas notificações de troca Quando mudar pra 18 Quer dizer que chegou a nova Pronto, rapaziada Aqui, ó Chegou E aí é simples Você Aceita E pronto É assim que funciona Então eu vou terminar de retirar ali as outras facas E eu vou mostrar Tudo pra vocês Elas estão No certo Ultimamente eu só porto goodfending Ouro no pescoço No pulso e no dentinho Ela me falou que minha voz é calenta Então, rapaziada Tá aqui, ó É um dos sorteios mais insanos Que eu fiz aí nos últimos meses Então tem essa AWP Medusa Com os adesivos do Fallen Aqui nesse caso Os adesivos do Fallen São simbólicos Eles não agregam tanto valor à skin Porém, a skin em si já vale muito dinheiro Quem ganhar o sorteio dessa Medusa Vende essa AWP Mano, facilmente aí Por 6.500 reais Talvez até 7.000 reais E é uma grana Que pode mudar a vida de um de vocês Então usa o cupom M9 aí Deposita, mano Um real se puder Um real não sei se pode Cinco reais que seja Preenche o formulário Tá na descrição E, né Tem as M9 A M9 mais cara Essa Marble Fade aqui Mano 6 M9s Pra 6 pessoas diferentes Mais o sorteio da AWP Ou seja, 7 pessoas Saíram ganhando aí esse mês Então usa o cupom, galera Usa o cupom M9 Essa M9zinha Quem ganhar Vende facilmente aí Por 4.000 reais Então é grana também É muita grana Vamos perder tempo não, rapaziada Vamos perder tempo não E também vamos se inscrever no canal Seguir o pai lá no Instagram ArrobaCachorro1337 E lembrando vocês Que todos os dias Dois vídeos novos Se inscreva Deixa o like E passe aqui Todos os dias Às 14h, 19h e meia-noite Para não perder nenhum vídeo É isso aí, mano Zio Rio Eu compro aqui Até o próximo vídeo no canal Cachorro1337 Fá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho